No meu último ano de China, quando foi em 2019, a gente trocou muita figurinha, porque a gente estava nos mesmos processos de bolsa que eles produzem, mas eles com uma bagagem enorme de muitos anos de desenvolvimento de bolsa, trabalhando com várias empresas potenciais, Renner, eu lembro das amostras, ela tinha Renner, Lelis Blanc, John John, Morena Rosa, compartilhamos fornecedores porque não existia uma individualidade, a gente trocava muita figurinha mesmo, de fornecedor, de forma de inspeção, de forma de agir, porque é uma via de mão dupla. Como nós inspetores, eu além de gerenciar o escritório, eu era inspetora também, a gente acaba fazendo todo o processo, e era muito importante a gente ter uma comunicação muito certa com o fornecedor. E a Luísa e o Alex, eles possuem essa ligação com o fornecedor, uma parceria incrível e um conhecimento de Brasil. Então, eles foram muito importantes na base de conhecimento, de orientação, eles me deram boas dicas e boas orientações nesse processo. E a Luísa e a Luísa